E aí, P.L. Rocks? Ih, desse jeito vem que eu gosto, desse jeito que eu gosto Apaixonada que nada, outra, ele é feio demais Porém, a sua piroca é o que me satisfaz Comentei até com as amigas, demos risar até acreditar Que é feio pra caralho, mas que filha da puta que fode demais É feio pra caralho, mas que filha da puta que fode demais Ele fode, ele fode demais, ele fode, ele fode demais É feio pra caralho, mas que filha da puta que fode demais É feio pra caralho, mas que filha da puta que fode demais É feio pra caralho, mas que filha da puta que fode demais Ele fode, ele fode demais, ele fode, ele fode demais É feio pra caralho, mas que filha da puta que fode demais É feio pra caralho, mas que filha da puta que fode demais Vem, vem, vem da xerequinha, os pitbull de rata Vem, vem da xerequinha, os pitbull de rata É pirocada, pirocada na xerecada danada Nada é pirocada, pirocada, na xereca da danada Ei, esse é o DJ Bill Rocks, mano É o mais brabo de São Paulo, hein Faço o respeito, pensa aí, tá? É, DJ Bill Rocks É, DJ Bill Rocks É, DJ Bill Rocks É, DJ Bill Rocks Apaixonada que nada outra Ele é feio demais, porém A sua piroca é o que me satisfaz Comentei até com as amigas Temos risada até acreditar Que é feio pra caralho Mas que filha da puta que fode demais É feio pra caralho Mas que filha da puta que fode demais Ele fode, ele fode demais Ele fode, ele fode demais É feio pra caralho Mas que filha da puta que fode demais É feio pra caralho Mas que filha da puta que fode demais É feio pra caraca, as filha da puta que foge demais Ele foge, ele foge demais É feio pra caraca, as filha da puta que foge demais É feio pra caraca, as filha da puta que foge demais Vem da xerequinha, os pitbull de rata Vem, vem da xerequinha, os pitbull de rata É pirocada, pirocada na xerecada danada É pirocada, pirocada, na xerecada da nada Esse é o DJ ProRox, mano É o mais brabo de São Paulo, hein Nosso do respeito, pensa aí, tá? É DJ ProRox É DJ ProRox É DJ ProRox É DJ ProRox